Não, eu não ia ser uma boa influência como nutricionista, né? Porque não sou nada fitness. Nada? Você não segue alguma alimentação saudável, alguma coisa assim? Zero. Não faço academia. Então você quer que a gente coloque os doces aqui? Não, tá tudo bem. Ai, eu acho que ela quer. Melhor não. Eu acho que ela quer. Não, tipo assim, eu tenho que ao máximo evitar, né? Tipo, coisas assim, muito gordurosas e doces, essas coisas. Mas eu sou viciada em doces também, não consigo. Falei ontem pra Bum, falei, amiga, consegui ficar o dia inteiro sem comer doce. 24 horas sem, ó. Você não consegue ficar 24 horas sem. Olha a mão da Tatá aqui, ó. É porque o açúcar causa dependência, né? Sim, eu sou completamente dependente, completamente. E aí tem a... Inclusive, você vai ganhar um presente dela dele, que é a doceria que manda pra gente, que é de uma amiga minha. E aí, ela manda doce sempre. Então, sem que tem doce em casa. Aí eu fico, gente, o que eu faço? Aí eu mandei mensagem pra ela, olha, não quero mais. Hoje não vai dar. Aí fica difícil. Não vai dar. Mas já experimentou os doces fitness? Já, mas eu como mais, entendeu? É pior, eu compenso na quantidade. Dá, não. Ô, negócio de... Sempre tem aquele... O bolo sem açúcar, sem glúten, sem lactose, sem aquilo e sem gosto. Sem gosto, sem vida, sem nada. Não, eu como vários, são ótimos. Tem uns que são gostosos. Tem uns que são gostosos. Nossa, é chocante, né? Quando você faz ali a receitinha, você vê que é tudo leve e gostoso. Você vai ver, tipo, cara, é bom mesmo. Ai, é. Aí a Tatá se empolga e come três de uma vez. Como? Aham, o bolo inteiro. Isso que é foda, né? Ou mais... É. É.